Alguma coisa Mas ouvi sua voz assim Dizendo amor O teu abraço já não tem sentimento Não sinto nele mais aquele calor Estou Sofrendo amor Eu pensava ser pra sempre Nosso caso este jogo sem final A felicidade faz bem pra gente O coração nunca é radical Eu pensava ser pra sempre Nosso caso este jogo sem final A felicidade faz bem pra gente O coração nunca é radical O teu abraço já não tem sentimento Não sinto O coração nunca é radical O coração nunca é radical O coração nunca é igual A felicidade faz bem pra gente A CIDADE NO BRASIL 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 Me faz bem teu carinho Me faz bem teu calor Me faz ter como é lindo Me faz um lance amor Para, para Para, para Eu bem que imaginei Amor pra mim jamais Aí te encontrei Chama eu Mulher você me faz Me faz bem teu carinho Me faz bem teu calor Me faz ver como é lindo Me faz bem teu carinho 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 Minha vida E logo quando oculta do meu coração E agora eu fico sem saída O nosso quase sério É amor, paixão Linda Linda Deixa eu te fazer feliz Linda O amor É incrível É incrível Deixa eu te fazer feliz Linda O amor É incrível Rai Quero estar sempre ao seu lado Viajar para o paraíso Seu eterno namorado Seu eterno namorado Me renderá o teu sorriso Você pintou na minha vida E logo tomou conta do meu coração E agora eu fico sem saída O nosso quase sério É amor, paixão Linda Linda Deixa eu te fazer feliz Linda O amor É incrível Rai Linda Deixa eu te fazer feliz Linda O amor É incrível Rai Quero estar sempre ao seu lado Viajar para o paraíso Seu eterno namorado Seu eterno namorado Me renderá o teu sorriso Linda Linda Deixa eu te fazer feliz Linda Linda O amor É incrível Linda Deixa eu te fazer feliz Linda O amor É incrível Linda 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 Tenho medo, o nosso amor não pode se acabar Não acredito, você não deixou de me amar O que vale é a voz que vem do coração Ai amor, um romance assim tão lindo Me ame seja como for Não me deixe tão sozinho Ai amor, um romance assim tão lindo Me ame seja como for Não me deixe tão sozinho Aposto num amor assim Como eu amo você Não pode duvidar de mim Me entreguei só pra você Tenho medo, o nosso amor não pode se acabar Não acredito, você não deixou de me amar O que vale é a voz que vem do coração Ai amor, um romance assim tão lindo Me ame seja como for Não me deixe tão sozinho Ai amor, um romance assim tão lindo Me ame seja como for Não me deixe tão sozinho Ai amor, um romance assim tão lindo Amor, estou curtindo o feitiço que é você Me possuindo Me possuindo Te amar Nessa magia Só me faz imaginar Mil fantasias Agora chega Agora chega De brincar De ter você A paixão bateu mais forte Não consigo te esquecer Agora chega De brincar De ter você A paixão bateu mais forte Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Por isso vem Porque estou te esperando Então vem Pra dizer eu te amo Por isso vem Porque estou te esperando Então vem Pra dizer eu te amo Amor Estou curtindo o feitiço que é você Me possuindo Me possuindo Te amar Nessa magia Só me faz imaginar Mil fantasias Agora chega De brincar De ter você A paixão bateu mais forte Não consigo te esquecer Agora chega De brincar De ter você A paixão bateu mais forte Então vem Porque estou te esperando Então vem Pra dizer eu te amo Por isso vem Por isso vem Porque estou te esperando Então vem Bela negra Quero seu amor Mulher aceitar O meu coração O meu coração Mulher Mulher Dela negra Quero seu amor Mulher Aceitar O meu coração Mulher Andei por aí Pensando em você Procura entender Você Assim fica difícil Eu e você Um jeito Um jeito de amar O meu coração O meu coração Mulher Faz esse sonho Faz esse sonho Faz esse sonho Se realizar Se realizar O meu coração O meu coração Mulher Dela negra Quero seu amor Mulher Aceitar O meu coração Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te acho bonita E sonho acordado Te vejo Balançando os cabelos E olhos fechados Te olho, te acho bonita e sonho acordado Te vejo, balançando os cabelos de olhos fechados Em cada esquina a sua imagem reflete E assim passa o dia e o dia seguinte repete Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Me pego pensando no tempo Sorrindo, curtindo o momento Me pego pensando no tempo Sorrindo, curtindo o momento Acho que é amor Acho que é amor Eu acho que é amor Acho que é amor Em cada esquina a sua imagem reflete E assim passa o dia e o dia seguinte repete Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Eu acho que é amor Agora o seu sorriso radiante cheio de magia Adoro esse seu corpo aconchilante que só não fazia Esse amor Linda menina Se tornou A minha sina Transformou Minha rotina Só para sempre te amar Só para sempre te amar 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 Divina Para sempre te amar Divina Adoro esse seu jeito impossimente de levar a vida E da sua maneira inconsciente de me dar guarida Minha paz tão protegida Sempre mais e mais que amiga Não deixou nenhuma saída Só para sempre te amar 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 Divina Para sempre te amar Divina Para sempre te amar Para sempre te amar Para sempre te amar Para sempre te amar Para sempre te amar